Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Goss Martins e estamos iniciando o nosso curso de língua portuguesa direcionado às provas da FAURGS. A FAURGS é uma banca que proporciona, organiza muitos concursos, especialmente em área jurídica, em área hospitalar, em área de prefeituras, etc. Há muitas provas disponíveis da FAURGS no próprio site da FAURGS, no portal da FAURGS, há muitas provas disponíveis. A ideia deste curso é fazer uma revisão de toda a parte gramatical que a FAURGS costuma exigir em suas provas e, ao final, corrigir lá centenas de questões, 150 questões da FAURGS de provas anteriores. Então eu vou trabalhar assim, vou dar a teoria, vou corrigir uma ou outra questão só como exemplo e, ao final, vai haver blocos só de resolução de questões da FAURGS. Então vai ser uma revisão de todo o conteúdo gramatical da FAURGS. É um curso de revisão, ou seja, a gente não vai aprofundar, a ideia desse curso não é aprofundar todo o conteúdo, mas vamos ver todo o conteúdo necessário para as provas da FAURGS, certo? Começando pela fonologia, pela fonética, a relação entre fonemas e grafias. A FAURGS adora fonética. Sempre nas provas da FAURGS, quando está no programa do concurso, sempre eles pedem uma questão de fonética, uma questão de fonologia. Fonética, gente, ela envolve som, ou seja, somente durante essa aula vocês devem se preocupar com os sons. É claro que nós estamos enxergando ali as letras, as palavras, tudo bem, mas a preocupação da fonética é com o som e não com a letra com a qual a palavra é escrita. Então, durante toda a aula de fonologia, o foco de vocês tem que ser o som, o som que está sendo ouvido. E aí, a partir disso, nós temos o conceito de fonema. O que é um fonema, gente? O fonema é a menor unidade de som. Não confundam fonema com sílaba, que são coisas diferentes. Uma sílaba é uma emissão de voz. Então, quando eu digo, por exemplo, macaco, eu abro e fecho a boca rapidamente três vezes. Macaco. Quando a gente era criança lá na escola, a pessoa inclusive mandava bater palminha, né? Macaco, lembra? Patata. Era mais ou menos uma coisa desse tipo aí que se fazia. Então, isso é sílaba, né, gente? Sílaba é uma emissão de voz. Uma sílaba pode ter uma letra, duas letras, três letras, até quatro letras uma sílaba pode ter. Isso é uma coisa. Outra coisa é um fonema. Fonema é a menor unidade de som que tem algum sentido, que faz algum sentido. A questão mais básica que a FAURDS pode pedir para vocês é a relação entre a letra ou a palavra, né, a maneira como é escrita, a grafia e o fonema representado por aquela letra. Ou seja, contar o número de letras, contar o número de fonemas e verificar se a palavra tem mais letras do que fonemas, mais fonemas do que letras ou igual número de letras e fonemas. Por exemplo, se nós pegarmos ali, olha lá na tela, por favor, a palavra gato. A palavra gato tem quatro letras. Palavra simples, gato, tipo de palavra que a gente aprende lá na alfabetização, né, gato, pato, rato, mato, etc. Palavra simples que tem lá na sua escrita, consoante, vogal, consoante, vogal. Legal. Mas o exercício básico aqui qual é? É pegar cada letra e verificar o fonema que cada letra representa. Os fonemas, quando nós os transcrevemos, a gente coloca umas barrinhas assim, ó, umas barrinhas viradinhas. Por quê? Isso existe uma coisa chamada alfabeto fonético internacional, que é utilizado em qualquer língua, se pegar o dicionário de inglês, por exemplo, a maioria tem, tem umas barrinhas assim, com símbolos dentro. Aqueles símbolos não são exatamente letras, eles até são parecidos com letras, mas não são letras. Eles são uma coisa chamada alfabeto fonético internacional. É a maneira por meio da qual se expressa aquele som, ou seja, a transcrição do som. Eu aqui não vou fazer exatamente igual ao que é o alfabeto fonético, porque ficaria estranho e também vocês não precisam disso. Mas é só para vocês se darem conta de que uma coisa é a letra, outra coisa é o som por ela representado. Então se eu pegar a palavra gato, por exemplo, ela tem quatro letras. Quais são as letras? O G, veja, olha o nome da letra. G, o A, o T é o nome da letra e o O, o O, né? Em alguns lugares fala O, em outros lugares se fala O. Tudo bem. Então eu tenho lá uma palavra com quatro letras, mas esses são os nomes das letras. Não necessariamente é o fonema por elas representado, o som por elas representado. Se eu pegar a palavra gato, por exemplo, que vocês veem aí na tela, a letra G, ela não representa o som G, ela representa o som G. Então isso já é um alerta, ou seja, uma coisa é o nome da letra. Outra coisa é o som por ela representado. Então eu tenho lá a letra G, mas eu tenho o som G. Depois eu tenho a letra A e o som A. Depois eu tenho a letra T e o som T. E eu tenho a letra O, mas o som é O. Porque ninguém diz gató, né? Ninguém diz, ah, hoje eu vou sair comer um gató, eu tenho um gató preto. Nada disso, né gente? A gente fala gato, né? Então tem o som do O lá no final. Então percebam que a palavra gato tem quatro letras e quatro fonemas, quatro sons. G, A, T, O. Então lá se a questão da Faulis fosse assim, assinale a alternativa cuja palavra tem o mesmo número de letras e de fonemas, gato seria um exemplo disso. Mas isso não é a maioria das palavras. A imensa maioria das palavras se encaixa nesse caso aqui, no caso de herói. Herói tem cinco letras, mas tem menos fonemas. Por quê? Porque herói tem um H em início de palavra que não representa absolutamente nenhum fonema. Então o H quando estiver no início da palavra, por exemplo, a palavra herói, a palavra hora, a palavra homem. Essas palavras começam com H. O H é uma letra, é escrito, mas não é pronunciado. E por que se escreve ainda uma letra que não é pronunciada? Isso é uma questão de origem da língua portuguesa, né gente? Você sabe que a língua portuguesa veio basicamente do latim, do latim vulgar, né? Lá no latim havia palavras que se escreviam inicialmente com H. E lá no latim esse H tinha som. Era um som parecido com o H hoje do inglês, né? Aquele H é a palavra do inglês, tipo herói que fica hero, né? Algo desse tipo. Era o som que tinha o H lá no latim. Na passagem do latim para o português, esse H deixou de ter som. Ele desapareceu foneticamente, mas na escrita ele permaneceu. Então se eu pegar a palavra herói, o H está lá como escrita, mas ele não aparece como som. Então quando aparecer o H neste palavra, a gente despreza foneticamente falando. Vamos para a segunda letra, que é o E, que em alguns lugares do país se fala E, né? Porque no Rio Grande do Sul se fala E. Mas vejam, se eu pegar um baiano, por exemplo, e eu já visitei a Bahia e é assim que eles falam, eles não falam herói, eles falam herói. E aí eu pergunto para vocês, é E, nesse caso a palavra herói é E, como em alguns lugares do país se fala, ou é E. Bom, aí existe uma questão que é o seguinte, gente, a fonética ela despreza a maneira como cada região fala, certo? Ou seja, ela não se interessa se o gaúcho fala assim, o paranaense fala tá assado, o cearense fala... não, não interessa. Existe um padrão, porque senão não haveria como ter questão de concurso, né? Ficaria uma zona o negócio, né? Então não existe isso, existe um padrão. E lá na gramática o padrão diz que essa palavra é herói. Ah, quer dizer que o baiano fala errado? Na verdade ninguém fala muito corretamente no Brasil, né, gente? Todo mundo fala com sotaque ou com uma diferença grande entre a escrita e a fala. Então não vamos entrar nessa seara aí, da seara do fala certo, fala errado, porque não é isso que interessa. O que interessa para nós é o seguinte, existe um padrão. Qual é o padrão? Na palavra herói, aquela letra E representa o som E. Mas professor, E e E não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Pegarem, por exemplo, erva mate, erva é E. Ninguém vai dizer, vou comprar um quilo de erva mate. Daí você já percebe que uma coisa é E, outra coisa é E. São coisas diferentes, mais adiante a gente vai voltar a isso lá na polissemia. Por enquanto, aqui na palavra herói, existe um E que representa o som E. Depois o R, a letra R, representa o som R. O O que representa o som O e o I que representa o som I. Ah, por que que representou como um Y ali na transcrição fonética? Porque a semivogal, o I semivogal é representado como um Y. Isso não interessa muito para vocês, tá, gente? Porque transcrição fonética não é uma coisa que cai em concurso. Mas é só para vocês entenderem por que que é Y ali, porque o I, quando é fraco, quando é semivogal, a gente representa como Y. Por enquanto, é importante que vocês entendam o seguinte, que a palavra herói, por exemplo, tem cinco letras, mas apenas quatro sons, apenas quatro fonemas. Ou seja, se lá na questão dissesse assim, assinale a alternativa cuja palavra possui mais letras do que fonemas, herói seria um exemplo. Bom, mas é só o H início de palavra que faz isso? É só o H que reduz o número de letras, de fonemas? Não. Existe uma coisa chamada dígrafo, é o que mais cai em concurso e é aquilo do qual a FAURGS mais gosta em suas provas. O que que é um dígrafo, gente? Um dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único som, um único fonema. Então, dígrafo, duas letras, ó, di, dígrafo, di, dois, né? Gráfico, escrita. Duas letras que representam um único fonema, um único som. Bom, isso aqui é uma coisa que se aprende lá no segundo ano do ensino fundamental e depois raramente se vê na escola. Por isso que a maioria das pessoas não se lembra dessa matéria. Mas vocês viram essa matéria. Agora vocês viram o quê? Vocês viram lá no segundo ano os dígrafos básicos, né, gente? Aqueles dígrafos que uma criança lá com sete, oito anos de idade tem condições de absorver. Existem outros dígrafos mais complexos, que são os que mais caem, inclusive, que a gente vai ver depois, tá? Mas vamos começar pelos básicos. Quais são os básicos? Aqueles que sempre são dígrafos. NH, LH e CH sempre são dígrafos. Em qualquer contexto, em qualquer palavra em que eles aparecerem, nós vamos ter que descontar um fonema. Ou seja, sempre que aparecer um dígrafo, a gente desconta um fonema. Se a palavra tiver três dígrafos, nós vamos descontar três fonemas. Canhão, por exemplo, tem seis letras, seis letras, mas tem somente cinco fonemas. Por quê? Porque eu tenho o NH que sempre é dígrafo. Sempre que o NH aparecer, vocês vão descontar um som, vão descontar um fonema. Alho. Alho é também uma palavra que possui dígrafo. LH. LH sempre é dígrafo. Sempre. Sempre que aparecer LH, vocês têm que descontar um fonema. Por isso que alho tem quatro letras, mas tem apenas três fonemas. Chinesa. Chinesa é uma palavra que tem sete letras, mas apenas seis fonemas. Por quê? Porque desconta um fonema que é o fonema do CH. Ah, e se tiver mais de um dígrafo? Vai descontando. Há palavras que tem três, quatro, cinco dígrafos. Então, a gente tem que ir descontando. Chinesa só tem um dígrafo que é o CH. Desconta um somente, então ficam sete letras e seis fonemas. Esses três que vocês estão vendo na tela aí, sempre serão dígrafos. O SS sempre é dígrafo também. Por exemplo, na palavra assado, nós temos seis letras, mas apenas cinco fonemas. RR sempre é dígrafo. Cinco letras, mas apenas quatro fonemas. Agora, o SC nem sempre é dígrafo, né, gente? O SC só vai ser dígrafo se tiver o som. Esse som aqui, ó. Porque, por exemplo, na palavra escola, o SC não é dígrafo. Aí nós temos escola, temos o S e temos o C e os dois têm som. Tem o S e o C. Então, cuidado, porque o SC só vai ser dígrafo se tiver o som. Nascer, por exemplo, tem seis letras e apenas cinco fonemas. Mas aí eu aproveito para vocês, quero mostrar uma coisa para vocês no quadro, que é a questão dos encontros. Porque nós temos em português os chamados encontros consonantais e os encontros vocálicos. Por enquanto, não vou falar de encontro vocálico. Depois eu falo de encontro vocálico. O que me interessa por enquanto, por enquanto, são os chamados encontros consonantais. O que é o encontro consonantal, gente? Encontros consonantais, o próprio nome já disse, são encontros de consoantes. São quando consoantes se encontram. Tá, legal. Só que nós estamos acostumados a pensar consoante e vogal também, do ponto de vista da letra. Ou seja, aparece lá a letra, duas consoantes juntas, a gente acha que é um encontro consonantal. Cuidado com isso, gente. Quando a prova falar em encontro consonantal, ela está falando de um encontro real. O que é um encontro real? Consoantes que realmente são pronunciadas. Consoantes que na fonética, ou seja, em termos de som, aparecem. Aí a gente pega uma palavra que nem assado, por exemplo. Assado. A pessoa desavisada, ela vai dizer, ah, assado tem o encontro consonantal. Porque tem ali os dois S's. Os dois S's, né, fazem lá um ao lado do outro, duas consoantes. Não. Por que não, gente? Porque ao transcrever a palavra assado, e vocês acabaram de ver isso, eu tenho lá o A, depois eu tenho esses dois S's aqui, ó, que nós acabamos de ver, que são um dígrafo. Se eles são um dígrafo, quer dizer que eles representam um único som. Então, esses dois S's fazem um som só. Logo, depois vem o A outra vez, depois o D e depois o O. Então, vejam, gente, na palavra assado não existe encontro consonantal. Existe lá vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Não há encontro consonantal ali. Para ser encontro consonantal, tem que ser duas consoantes reais. Duas consoantes que realmente existem do ponto de vista fonético. Daí vocês tiram uma coisa, gente, que esses dígrafos não são encontros consonantais. LH não é um encontro consonantal. NH não é um encontro consonantal. RR não é um encontro consonantal. Agora, se eu pegar a palavra escola, quero que é o exemplo que eu tinha dado lá para vocês, e transcrever a palavra escola, fica assim, es-có-la. A A daí já é diferente, gente, porque nesse caso nós não temos um dígrafo. Nesse caso nós temos aqui uma consoante, e aqui uma outra consoante, e as duas têm som. Vejam, esta daqui é esta, ó. S, o S que faz S. E esta daqui é o C que faz K. Aqui nós temos duas consoantes, ó. Aqui nós temos um encontro consonantal, chamado encontro consonantal separável ou imperfeito, porque ele fica em sílabas diferentes. Se eu separar as sílabas aqui, ó, né, separar, ó, escola, eu tenho duas consoantes em sílabas diferentes. Isso aqui é um encontro consonantal, gente. Isto aqui não é encontro consonantal. Então, não é encontro consonantal. Já este aqui é encontro consonantal. Entenderam isso? Cuidado, então, porque dígrafos não são encontros consonatais. Porque se eles representam o único som, não pode ser encontro. Para ser encontro, tem que ser no mínimo dois. Aqui eu tenho dois, ó, duas consoantes. Aqui eu tenho uma consoante só. Na escrita é uma coisa, na fala é outra. Ou seja, a gente tem que considerar aquilo que interessa para a fala. Aquilo que nós falamos e não aquilo que nós escrevemos. Foneticamente é assim que a gente tem que considerar, tá? Depois nós temos o SC cedilha, que sempre é dígrafo. Sempre. Onde aparecer SC cedilha, vocês considerem um único fonema. É o caso de Cresça, que tem seis letras, mas apenas cinco fonemas. XS, sempre é dígrafo, né? XS faz o som Ssss, né? Tipo, essudar. São raras as palavras com XS, né, gente? Essudar significa suar muito, né? A pessoa no verão, no alto do verão, lá faz 40 graus. E a pessoa está suando em bicas. A pessoa fala suar em bicas, né? Mas assim, do ponto de vista culto, a gente pode dizer, estou essudando. Claro que a maior parte das pessoas não vai entender, né? Vai dizer, mas está estudando o quê? Não é estudando, meu filho. É essudando, né? Suando em bicas. O XC nem sempre é dígrafo. XC só vai ser dígrafo se tiver o som Ssss. Por exemplo, na palavra exceção, eu tenho lá o XC que faz Ssss. Né? Agora, se vocês pegarem lá a espada do rei Arthur, por exemplo, né? Como é que chamava a espada do rei Arthur? Excalibur, né? Ah, e não é dígrafo, né, gente? Aí o X tem som de Ssss e o C tem som de C. Né? Excluir. Não, é dígrafo. E aí o X tem o som Ssss e o C tem som C. Para o XC ser dígrafo tem que ter o som Ssss, só Ssss. Tipo exceção, por exemplo, que tem sete letras e seis fonemas. O QU nem sempre vai ser dígrafo também. QU só é dígrafo quando tiver o som K. Ou seja, não pode aparecer o som do U. O som do U não pode aparecer. E além disso, só antes do E e antes do I. Antes do A e do O, não. Eles não são dígrafos. Né? Então, por exemplo, se você pegar a palavra quero. Quero tem cinco letras, mas apenas quatro fonemas. Por quê? Aquele QU lá equivale a um K. K, alguma coisa. Depois tem o E. Né? Vejam que o U não é pronunciado. A pessoa em sangue consciência não vai dizer quero. Né? A pessoa em sangue consciência não vai dizer quilo. Né? Vou comprar um quilo de mortadela. Né? Pior que a palavra é capaz de falar um quilo de mortandela. Aí estraga tudo mesmo de vez. Né? Mas não vai dizer um quilo de mortadela. Vai dizer um quilo. Então, aquele QU equivale a um K. É o som K. A gente desconsidera o U. Não tem U ali. Tem U na escrita. Mas o som do U não aparece. Então, quando o QU tiver o som K, antes do E e antes do I, A e O não. Aí não é dígrafo, tá? Mas antes do E e antes do I, esse QU vai ser dígrafo. O GU é a mesma situação, gente. O GU só vai ser dígrafo se tiver o som G. Só o som G. Não pode aparecer o som do U. E só antes do E ou antes do I. Por exemplo, a palavra geisha, que é uma serviçal japonesa, né? Tem seis letras e cinco fonemas. Por quê? Porque a gente desconsidera o U. U não existe. Ele existe na escrita. Mas a escrita pra nós não interessa. O que interessa é o som. E o som é só de G. Geisha, né? Guincho, por exemplo, tem sete letras, mas apenas quatro fonemas. Por quê? Porque aquele GU está antes do I e não aparece o som do U. A gente não fala guincho, né? A gente vai chamar o guincho porque meu carro estragou. Não. Fala guincho. É só o som do G e depois tem o I. Então, aquele U, na prática, ele não existe. Existe na escrita, mas na fala ele não existe. Guincho tem sete letras e quatro fonemas porque existem outros dígrafos ali além do GU. Bom, esses são os dígrafos básicos, né, gente? Isso cai também. A Faúrgis também os pede. Mas o que a Faúrgis mais tem pedido hoje em dia são os chamados dígrafos vocálicos nasais. O que são os dígrafos vocálicos nasais? São aqueles dígrafos que incluem vogais, mas que também tem duas letras representando um único fonema. É o caso, por exemplo, da palavra mundo. Por quê? Porque um, um, depois o im, in, esses quatro que vocês estão vendo na tela, um, um, e depois im, in, esses quatro serão dígrafos sob uma determinada condição. A única condição da qual eles precisam para serem dígrafos é o fato de estarem na mesma sílaba. Estando na mesma sílaba, esses quatro amigos aqui são dígrafos. Se eles são dígrafos, lembrem-se, representam um único som, apesar de haver duas letras. São duas letras, mas são somente um som, certo? Por exemplo, na palavra mundo, nós temos lá cinco letras, mas apenas quatro fonemas. Por quê? Porque aquele um lá é um dígrafo. Deixa eu mostrar para vocês no quadro como é que na prática, em termos de transcrição, isso aqui fica. porque uma coisa é a gente entender teoricamente a coisa, outra coisa é enxergar, como a gente está mais acostumado a perceber as coisas pelos olhos, então talvez seja interessante eu mostrar para vocês. Se eu pegar a palavra mundo, por exemplo, e eu for transcrever mundo, fica assim, gente, ó, mundo. Ou seja, isto aqui, ó, isto aqui, é isto aqui. É um u com o tio em cima. ou seja, ele é um dígrafo. São duas letras, o N, mas que representam um único som, o u com o tio em cima. Então, gente, sempre que aparecerem esses quatro que nós vamos ver agora, um, um, im, in, estando em qualquer lugar da palavra, pode estar no início da palavra, no meio da palavra, no final da palavra, não faz diferença. Eles sempre serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba. E aí eu volto a dizer, cuidado, isto aqui não é um encontro consonantal, gente. Não existem essas duas consoantes aqui. Porque vejam, essa consoante aqui, ela não existe. O u e o n se juntaram para fazer uma vogal, uma vogal nasal. Então vejam que ficou consoante, vogal, consoante, vogal. Não há encontro consonantal aqui. Não há duas consoantes juntas. Parece que há. Porque a gente olha, bom lá, olhando, né, os olhos dizem que, né, tem duas consoantes ali. Mas na prática, não existem duas consoantes juntas lá. É consoante e vogal, consoante e vogal. Certo? Então, sempre se preocupando com isso, gente. Sempre se preocupando com o fato de que uma coisa é o que a gente enxerga, outra coisa é o que a gente ouve. São coisas diferentes, tá? O umbigo, por exemplo, tem seis letras, mas apenas cinco fonemas. Por quê? Porque existe o u, que está na mesma sílaba, e é, portanto, dígrafo. im, in, entra na mesma situação. O in, se estiver na mesma sílaba, é dígrafo. Sim, por exemplo, tem três letras, mas apenas dois fonemas. E vinte tem cinco letras, mas apenas quatro fonemas. Por quê? Porque aquele in lá, é um, aquele in, é um i com o tio em cima, né? Aquele in representa um único fonema. Esses quatro, que vocês acabaram de ver, então, tem como única condição para serem dígrafos o fato de estarem na mesma sílaba. Estando na mesma sílaba, já são dígrafos. Agora, vocês vão ver um outro grupo que não basta estar na mesma sílaba. Eles têm que estar na mesma sílaba e não podem estar na última sílaba. Ou seja, eles serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba, no início ou no meio da palavra. Mas se eles estiverem na última sílaba, eles deixam de ser dígrafos. Passam a ser de tom. Depois a gente vai ver quando que acontece isso, tá? Por enquanto, guardem isso. Os seis que nós vamos ver agora, am, an, em, an, om, on, esses seis serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba e não estiverem na última sílaba. Não podem estar na última, senão, daí eles são outra coisa. Aí eles são de tom. Vamos começar pelo am. Am. Campo, por exemplo. Campo tem cinco letras, mas apenas quatro fonemas. Por quê? Porque aquele am está na mesma sílaba, mas não está na última. Então, ele é dígrafo. Aquele am é como se fosse um a com o tio em cima. Anta, por exemplo, tem quatro letras, mas apenas três fonemas. Por quê? Porque o an, a n, está na mesma, não está na última. Então, é como se fosse um a com o tio em cima, representa um único fonema. Em e en também. Em e en, estando na mesma sílaba, não estando na última sílaba, são dígrafos. Então, sempre, aquele em é dígrafo. Centro, aquele em é dígrafo. Por isso que centro tem seis letras, mas apenas cinco fonemas. E também o om e o on. Om e on, estando na mesma, não estando na última, são dígrafos. É o caso de compra. Compra tem seis letras, mas apenas cinco fonemas, porque aquele om lá, aquele om, é como se fosse um o com o tio em cima. É um som só, um fonema só, é um dígrafo. E aquele om tem o om, também, por estar na mesma e não estar na última, é um o com o tio em cima. Esses mesmos que nós acabamos de ver, se estiverem na última sílaba, aí eles não são dígrafos. Aí eles são ditongos. Bom, mas o que é um ditongo, gente? Vamos dar uma olhada aqui no quadro. A gente aprendeu na escola, muitas vezes, que o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Na verdade, esse é um conceito errado, né, gente? Não existem duas vogais na mesma sílaba. Um ditongo é quando eu tenho uma semivogal, semivogal, mais vogal, na mesma sílaba. Então, na mesma sílaba pode ocorrer, pode ocorrer um encontro de uma semivogal, mais uma vogal. Isso pode ocorrer. Ou uma vogal, mais uma semivogal. A ordem aqui depende da palavra. Mas nunca duas vogais. Para ser ditongo, não vai haver duas vogais na mesma sílaba. Isso não existe. Por quê? Porque a vogal é o centro da sílaba. A vogal é a parte forte. A semivogal é fraca. Não tem como haver duas fortes na mesma sílaba. Eu tenho uma forte que é a vogal, se outra aparecer, ela é uma fraca que se apoia ali. É a semivogal. Então, ditongo, esse é o conceito básico. Aí eu pego, por exemplo, o exemplo que vocês têm lá na tela, depois vocês podem olhar. Entram. Aí eu vou transcrever a palavra entram. Nós vimos que esse em aqui, esse é dígrafo. Por quê? Porque é o em que está na mesma sílaba e não está na última. Então, esse em é dígrafo. Depois eu tenho o t, que faz t, o r, que faz r, e aí eu tenho esses dois amigos aqui. Aí alguém que decorou assim, ah, am, 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 on, sempre são dígrafos. Decorou errado. Por quê? Porque nem sempre eles são dígrafos. Eles vão ser dígrafos se estiverem na mesma sílaba e não estiverem na última. Só que esse ama aqui está na última sílaba. Então, ele não é dígrafo. Não sendo dígrafo, o que ele é? Ele é um ditongo. Ah, professor, mas que jeito que é um ditongo? Que jeito? Eu estou vendo uma vogal e uma consoante. Gente, não é o que a gente enxerga que interessa. O que interessa é o som. Então, quando eu digo entram, o som aqui no final é de U. Entram. A gente, como fala rápido, não percebe. Mas se falar bem devagar, vai perceber. Entram. Tem o som de U lá no final. Então, vejam. Esse A aqui faz ã. É assim, ó. ã. Entram. É um A com o tio em cima. E esse M faz o som U, que a gente representa como W, porque é semivogal, porque é fraco. Quando for semivogal, é W. Mas isso aí não interessa para vocês, porque é transcrição fonética. O que eu quero que vocês entendam é que esses dois aqui não são um dígrafo. Eles são um ditongo. Eles representam uma vogal e uma semivogal. O som é de vogal mais semivogal. Certo? Então, aqueles mesmos seis lá, na verdade são cinco, porque não existe palavra em português terminada em A-N. N de nata. Não existe, né? Mas aqueles cinco lá, então, quando estiverem no final da palavra, na última sílaba, eles não são dígrafos. Eles são ditongo. Entenderam? Então, vamos ver os outros exemplos aqui. Acabamos de ver o entram. Vamos ver agora o vendem. Lá, ó. Vendem. O em está no final da sílaba, no final da palavra. Está na mesma sílaba, está no final da palavra. Então, aquele em lá é um ditongo. Que tipo de ditongo? É uma vogal, o E, mais uma semivogal, que é o I, que a gente representa como W. Desculpe, como o Y. Então, o vendem tem um Y, tem o I lá no final. É um I, é um E e um I. Ifem, é um E e um I também. Ifem. Então, não é dígrafo lá no final, gente, é ditongo. Randon, é um O e um U. Ó, é um O e um U. Protons, é um O e um U lá no final. Então, cuidado com esses cinco, porque se eles estiverem na última sílaba, eles são ditongos e não dígrafos. Ok? Entendido aqui a parte, essa parte de dígrafos e ditongos, gente, ditongos nasais? Entendido isso, dentro ainda da fonética, nós temos a polissemia. O que é polissemia, gente? Vem de poli, que quer dizer vários, e semia, que vem do grego, sema, que quer dizer sinal ou significado. A polissemia é a capacidade que uma letra tem de representar mais de um fonema, representar mais de um som, né? Por exemplo, se eu pegar a palavra carro, nós temos lá uma letra C. Esse C faz C. Mas se eu pegar a palavra certo, nós temos também o C, só que o C não é C. Ninguém vai falar querto, né? O som do C, nesse caso, é Certo. Então, vejam, é a mesma letra, representando diferentes fonemas, representando diferentes sons. Uma coisa é o C de carro, outra coisa é o C de certo. Como é que a FAURGS pede isso daqui, gente? Pede assim, eles põem lá três, quatro palavras, com elementos sublinhados, a letra ou o encontro de letra sublinhado, e perguntam se representam o mesmo fonema, ou qual o fonema representado ali. Vejam que a letra aqui é igual. O C de carro e o C de certo representam a mesma letra. Mas foneticamente falando, eles são completamente diferentes. Uma coisa é C, outra coisa é S. São coisas diferentes. Depois nós temos o E de herói e o E de era. O E de herói é fechado, ó. E-Rói. É E. É fechado. Depois nós temos o E de era, que é aberto, ó. E-R-A. Aí é aberto. Uma coisa é E, outra coisa é E. São coisas diferentes. A pessoa fala, ah, mas é a mesma coisa. Não é. Tanto que eu não posso dizer ERA. Eu era feliz, né? Ninguém pode dizer, eu era. Tem que abrir um E. O timbre tem que ser aberto. Então, uma coisa é E, outra coisa é E. Depois nós temos o G de gota, que faz G, e o G de giz, que faz G. São coisas diferentes. Uma coisa é o G de gota, que faz G. Outra coisa é o G de giz, que faz G. São fonemas, são sons diferentes. O O de hora, que faz O, e o O de hoje, que faz O. Há diferença entre O e O? Claro que há. Pensa a palavra OVO, por exemplo. OVO no singular é O. OVO. Mas se eu passar para o plural, cria-se aquilo que a gramática chama de plural metafônico. O que é o plural metafônico? É quando ao passar a palavra para o plural, a gente tem que abrir o timbre. Então, uma coisa é um OVO. Outra coisa são dois OVOS. São coisas diferentes. Uma coisa é O, outra coisa é O. Uma coisa é o O de hora, que faz aberto. O O de hora. Outra coisa é o O de hoje, que faz O. É fechado. Depois nós temos o R. Existe o R da palavra rato, e existe o R da palavra carro, que são o mesmo. Ó, rato, carro. É o mesmo som. R. Foneticamente falando, um é uma letra só, a outra são duas letras, tudo bem, não faz diferença, porque o som é um só. Agora, uma coisa diferente é o R de arame. Aí é R. Então, vejam, se põe lá para vocês as palavras rato e arame, sublinham o R, perguntam se são o mesmo fonema, vocês vão dizer que não são o mesmo fonema, porque uma coisa é R, outra coisa é R. São coisas diferentes. Existe o S de sapo, que faz S, e existe o S de casa, que faz Z. O de sapo faz S, o de casa faz Z. Se vocês encostarem aqui, gente, assim, ó, no pescoço, assim, ó, aqui, vocês vão perceber a diferença. Façam assim, ó, S. Não vibrou nada, né? Agora façam assim, ó, S. Perceberam que vibrou ali? O que que vibrou? As pregas vocais, né? O pessoal fala cordas vocais, mas uma vez uma ex-namorada minha, fonoaudióloga, disse pra mim que o certo são pregas vocais. Eu achei estranho, né, pessoal? Vibrar as pregas, mas vai lá, né? Ela disse, não sou da área, minha área é outra, né? Então, se ela tá dizendo que é pra vibrar as pregas, a gente vibra nossas preguinhas, tá? Sem problema nenhum. Então, nós temos lá o som do Z, né? Que faz Z, outra coisa é Z, é diferente, tá? Depois nós temos o X. O X é altamente polissêmico, né, gente? Existe o X lá da Xuxa, nossa querida Xuxa, né, que ainda tá viva, né, gente? A história que viveu há bastante tempo, inclusive, né? Xuxa faz X, né? Esse som assim meio de banheiro, assim, né? Esse é um som. Existe o X de exército, que faz Z, né? Exército. Existe o X de extremo, que faz Z. E existe o X de palavras do tipo meu nome, por exemplo, Polux, Taxi, Alex. Aí, no material de vocês, anotem o seguinte, que é o único caso em língua portuguesa que se chama, em que se chama Difono. O que é o Difono? É o contrário do Digrafo. Dígrafo. Aprenderam já. Duas letras representando um único fonema. Difono. É o contrário. Aí é uma letra representando dois sons. É o único caso em língua portuguesa em que uma letra vai representar dois fonemas. É esse X que faz X. É o X de Polux, de Taxi, né? Então, vejam. Quando nós pensamos em termos fonéticos, o X, nesse caso, que faz X, ele representa dois sons. Então, ele é um encontro consonantal. Por quê? Porque ele faz o som do K e o som do S. Olhem ali na tela. É o K e o S. É o X. É o encontro consonantal. Então, vejam que Polux, por exemplo, tem cinco letras, mas tem seis fonemas. Taxi tem quatro letras, mas tem cinco fonemas. Tem um fonema a mais. E por que ele tem um fonema a mais? Porque tem esse X que faz X. Então, tomem cuidado. Eu já vi, por exemplo, a palavra paradoxalmente. Anotem essa palavra. É uma palavra interessante. Paradoxalmente. caiu na prova perguntando se ela tinha o mesmo número de letras e fonemas. Tem. Por quê? Porque paradoxalmente tem um X que faz X, acrescenta um fonema, mas tem lá um dígrafo. O em paradoxalmente desconta o fonema. Então, acrescenta um, desconta um, fica igual ao número de letras e fonemas. Entenderam? Olha que legal um caso como esse. Pegarem a palavra paradoxalmente era um exemplo interessante, porque ela tem o mesmo número de letras e de fonemas. Apesar de ter um dífono e um dígrafo, porque acrescenta um, mas tira um também. Um menos um, zero. Né, gente? Então, fica igual. Fica sem tirar nem pôr. Então, cuidado quando aparecer esse X que faz X. Depois nós temos o Z, que existe o Z de zebra, que faz Z, e existe o Z de 10, que faz X. São coisas diferentes. Entenderam basicamente o que pode cair em termos fonéticos, gente? Vamos dar uma olhadinha numa questão aqui. Depois, lá no final, já falei pra vocês, no final vai haver os blocos de correção de questões da FAURGS. Por enquanto, vamos pegar umas questões assim, esparsas, só pra nós termos uma noção de como é que isso aqui pode cair. Assinale a seguinte, analise as seguintes assertivas a respeito de palavras do texto e assinale V, se verdadeiras ou F, se falsas. As palavras comportamento e crianças apresentam respectivamente dois dígrafos e um dígrafo. Comportamento possui dígrafo, gente? Sim. O O, porque está na mesma sílaba e não está na última. E o EM, que está na mesma sílaba e não está na última. Então, realmente, possui dois dígrafos. Crianças tem o AN. O AN é dígrafo, está na mesma sílaba, não está na última. É dígrafo. Então, é verdadeira essa primeira afirmativa. Comportamento tem, respectivamente, dois dígrafos e crianças tem um dígrafo. Verdadeira, portanto. Em Supervisores e Aprendizagem, as letras sublinhadas representam o mesmo fonema. Correto? Supervisores. Olha o som, gente. Aprendizagem. Qual é o som? Representa o mesmo fonema, apesar de serem letras diferentes. Então, verdadeira. As palavras virtuais, adultos e exceto apresentam cada uma delas o mesmo número de letras e fonemas. Meio certo. Por que meio certo? Virtuais tem igual número de letras e fonemas. Por quê? Porque virtuais não tem dígrafo e não tem dífono e não começa com H. Então, o número de letras e fonemas é igual. Cada letra na palavra virtuais representa um fonema. Igual número de letras e fonemas. A mesma coisa se aplica a adultos. Adultos não possuem dígrafo, não possuem dífono, então, mesmo número de letras e fonemas. Agora, exceto possuem um dígrafo. Exceto tem aquele XC que faz portanto, e se existe um dígrafo, não é o mesmo número de letras e de fonemas. Tem mais letras do que fonemas. Então, a terceira é falsa. A terceira sendo falsa, a resposta, aqui meu X, aqui ficou meio deslocado, que coitadinho do meu X, agora não vai ter como mexer no X, né? Infelizmente. O X ficou meio fora do lugar, mas o X deveria cair ali na letra B. Brasil. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok? Com isso, nós encerramos essa parte de fonética, esse bloco de fonética com uma questãozinha. Na próxima, nós vamos ver o sistema ortográfico. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho